Aqui dentro da reserva ecológica, parque nacional, parte da Capivara, na Serra da Capivara, que não é serra em tese, ela tem semelhança, mas não é uma serra. Aqui nós estamos vendo toda uma costão ruchoso, e aqui foi o fundo de um rio, um rio de aglomerado. Hoje é uma planta, uma dociva da catiga, que é o juazeiro, os indícios juazeiros. E esse som maravilhoso que está vindo aí é de um inseto, que é a cigarra. Sendo importante, aí nós temos, está aparecendo uma paraúna, aqui temos o IP, a gameleira, aqui tem a gameleira, isso aqui tem o pau de casca, virando a câmera. Aqui do outro lado nós temos água também, juazeiro. costão ruchoso, muito interessante. Como choveu aqui em São Raimondonato, mais recentemente, diferente de outros pontos da Caatinga, aqui nós estamos vendo muitos insetos, não vou levar a câmera lá para o outro, também não tenho condição de ir para tal. Nós estamos vendo borboletas aqui, polinizadores, extremamente importantes. e eu já vi abelhas aqui, já vi o mosquito, a gente já piquei mosquito aqui hoje, já vi mosquito. E já vi também, lá atrás eu vi, claro, que domina as Américas, em casa das três Américas, sul, central e sul, norte e a ápice. Eu também não sei qual é o gênero. Então, gente, aqui nós temos uma biodiversidade, e o pessoal que segue o canal Bias do Bioma Caatinga, em outras regiões do Brasil, quando vocês verem no livro de biologia, apenas a foto de uma cactace, que às vezes é um faixeiro, o cara chamando de xixi, chamando a coroa de fralde de mandacaru, e assim, fazendo essas trocas que tem, que eu tenho isso em livro, não vou citar o tal soa, por uma questão de respeito de época, a caatinga tem, além das castaxes de um calango, tem vários animais, várias plantas, a biodiversidade é bem diversificada. Aqui é um lugar muito, aqui é um beçá, aqui é um santuário da natureza de seres vivos.